Compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra, profecias. Olá, boa noite, bem-vindos ao Ligados na Palavra. Nessa segunda temporada estaremos aqui com o estudo de profecias dos livros de Daniel e Apocalipse, onde vamos fazer uma viagem maravilhosa através desses dois livros, para compreendermos e entendermos melhor o que Deus tem preparado para nós. Contamos com você nessa nova temporada, assim como você esteve conosco na temporada passada, e esperamos tê-lo aqui conosco a cada semana, para que juntos possamos crescer em sabedoria, em conhecimento, e aprender mais do amor e da vontade do nosso Deus. Como fazemos costumeiramente ao iniciarmos um estudo bíblico, nesse momento nós vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos aqui nesse ano de 2015, com o propósito, Senhor, de cumprir a tua palavra, de pregar o teu Evangelho, de nos colocarmos em tuas mãos de amor, para sermos instrumentos teu e Senhor, para levarmos as boas novas de salvação, para todos aqueles que ainda não têm esse conhecimento, para todos aqueles que te amam, Senhor, mas ainda não compreendem os teus propósitos. Pai querido, vem estar com cada um de nós, através do Espírito Santo, especialmente o Pai Santo, com o teu querido, que nos assiste através da internet. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, nesse ano de 2015, o nosso propósito é nos aprofundarmos mais e mais na palavra de Deus. O ano passado, nós estudamos as doutrinas, as colunas, onde a Bíblia está alicerçada. Nesse ano, o nosso propósito é estudarmos as profecias que estão contidas no livro de Daniel e no livro do Apocalipse. Por que nós resolvemos tomar esse caminho no estudo deste ano de 2015? Porque uma das maiores necessidades que o ser humano tem está relacionada à ansiedade, a um certo medo, à curiosidade que o ser humano tem em relação ao futuro. Nós vivemos num mundo hoje, onde além de estarmos constantemente sendo atingidos por catástrofes, terremotos, vulcão e erupção, tornados, enfim, inundação, seca em determinados lugares, ainda temos, nos defrontamos com situações bastante trágicas, como a criminalidade, a violência, a miséria, as doenças, enfim. Tudo isso nos faz pensar o que é que está acontecendo com o nosso mundo, o que é que está acontecendo com o nosso planeta. Para onde nós estamos caminhando? Qual é o futuro do nosso planeta? Qual o nosso futuro aqui nessa Terra? Você com certeza já se perguntou sobre isso. As pessoas andam amedrontadas, inseguras, existe um medo latente, um medo silencioso, em função das circunstâncias que nós vivemos no mundo de hoje. Nós vemos que quanto mais o tempo passa, nós vemos que quanto mais nós comemoramos um ano novo, logo na entrada desse ano novo, catástrofes violentas se abatem sobre a humanidade. O que é que está acontecendo com o nosso planeta? O que é que está acontecendo? Quais são as nossas perspectivas? Quais são as nossas expectativas? E muitas vezes, em busca de respostas, nós não temos muito critério para considerar as fontes onde nós buscamos explicação e respostas aos questionamentos que temos, as inseguranças, a curiosidade também que temos em relação ao futuro. E principalmente num mundo em que nós vivemos, onde nós estamos sendo bombardeados pelo charlatanismo, pelo esoterismo, pela superstição que está em alta, nós temos que ter critérios para podermos buscar as fontes de informação. Provavelmente, você já se perguntou quem nós somos, quem é você, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Qual é o propósito da nossa vida, da nossa existência? Qual é o propósito de Deus para nós? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Em função desses questionamentos, em função dessa necessidade de explicação, de orientação, nós muitas vezes nos utilizamos de fontes de informação nada confiáveis. Por exemplo, será que a astrologia pode nos explicar, pode nos responder as questões que temos? Será que o tarô, Búzios, quem sabe a consulta aos mortos, será que ao espírito de mortos, será que eles podem nos orientar em relação a isso? Muitas vezes, ao buscar esses meios, você pode até se sentir, quem sabe, satisfeito com as respostas que encontra. Mas, nós, no nosso estudo, no estudo de profecias, nós vamos usar a única fonte confiável, a única fonte que tem autoridade para nos responder, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, em João 17, 17, lá quando Jesus orou por nós, ele diz, a tua palavra é a verdade. Ele pede para que Deus nos santifique na sua palavra, porque a palavra dele é a verdade. O único que conhece o futuro é Deus, o único que não erra é Deus, ele não falha nunca. Por isso, nós vamos ir fundo na Bíblia dessa vez, nós vamos buscar a verdade, porque Deus nos diz, em João 8, 32, que se nós conhecermos a verdade, a verdade vai nos libertar do erro, do engano, da ansiedade, da insegurança, porque nós vamos ver o quanto Deus nos ama e o quanto Ele tem cuidado de nós. Veja, a base para as nossas pesquisas, para o nosso estudo, para examinarmos a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos usar de maneira muito especial o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. Vamos começar pelo livro de Daniel. Daniel e Apocalipse, eles se complementam e eles revelam, vão revelar para nós um futuro que você ainda não conhece, mas que está tudo na palavra de Deus. Porque Deus, além de ser o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Mantenedor e Redentor, Ele também é o nosso Pai. E como Pai, Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos tranquiliza. Veja, o livro de Daniel, ele foi escrito aproximadamente há uns 2.500 anos atrás. Foi escrito pelo profeta Daniel, um homem de Deus, um homem, provavelmente um dos únicos personagens bíblicos de quem a Bíblia só fala coisas boas. E Deus separou Daniel para esse ministério, quando ele era ainda adolescente. E ele vai até uma idade avançada, já com quase 90 anos. Nós vemos aqui o texto bíblico, Daniel 12, versículo 4, o último capítulo do livro de Daniel. Daniel, já com uma idade avançada, Deus dá a seguinte orientação para Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Veja só, o que Deus está nos dizendo. Através de Daniel. No fim da vida de Daniel, após 70 anos de fidelidade e serviço a Deus, Deus chama Daniel e diz o seguinte, Daniel, fecha, sela o livro que você escreveu sobre a minha inspiração até o tempo do fim. No tempo do fim, muitos vão esquadrinhar esse livro, ou seja, vão estudar esse livro, vão examinar esse livro. E aí o conhecimento, o entendimento vai se multiplicar. O saber se multiplicaria não só na ciência, não só na tecnologia, na medicina, enfim, em todas as áreas da vida humana, mas especialmente o entendimento, o conhecimento da Bíblia se daria de uma forma muito mais ampla e muito mais profunda no tempo do fim. E veja que, curiosamente, nós, você que está nos acompanhando nesse propósito, e nós, aqui nesse estúdio, temos como objetivo estudar o livro de Daniel, entender as profecias, entender a história de Daniel. E Deus disse que isso só seria possível no tempo do fim. Quando é o tempo do fim? Nós vamos, todas as perguntas, todos os teus questionamentos, você vai encontrar respostas ao longo desses nossos estudos, ao longo dessa nossa caminhada juntos, no aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. Qual é o tema central do livro de Daniel e do livro do Apocalipse? O tema central desses dois livros é o grande conflito. Veja só, no livro de Daniel, ou melhor dizendo, no livro do Apocalipse, muitas pessoas têm medo desse livro. Correm, porque acham que o livro do Apocalipse só fala de tragédias, de catástrofes. Mas é interessante que, na primeira linha, do primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro do Apocalipse, ele já se autodefine. Ele diz que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E o livro de Daniel nos mostra o que Deus quer fazer por nós, através também de Jesus Cristo. E aqui, por isso, o tema central é a luta entre o bem e o mal. É a luta entre fazermos a nossa vontade e a vontade de Deus. É a luta entre a sabedoria de Deus e a crendice pagã. A crendice nos enganos e nas mentiras de Satanás. Então, os dois livros vão nos mostrar que nós somos o alvo do grande conflito. Nós somos o alvo dessa disputa. Deus fazendo absolutamente de tudo para nos salvar. E Satanás, obviamente, para atingir a Deus. Fazendo absolutamente de tudo. Tentando, usando todo tipo de arma, de artimanha, de cilada e de sutileza, para nos levar à perdição. Quem foi Daniel? O escritor inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever o livro de Daniel. Quem foi Daniel? Mateus 24, 15, Jesus fala o seguinte sobre ele. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então, o próprio Jesus se refere a Daniel como um profeta. Daniel foi um jovem, era um jovem judeu. E quando, na sua infância, na sua adolescência, ele é trazido como prisioneiro para o Império Babilônico. E lá, ele permanece fiel a Deus, leal a Deus, até o fim da sua vida. Apesar das circunstâncias. Apesar das situações de provação a que ele foi submetido. Daniel é citado em várias partes da Bíblia como um profeta. Como um homem de Deus. Como um homem cujos inimigos não tinham como persegui-lo a não ser através da lei do seu Deus. Porque era um homem de caráter irretocável. Muito provavelmente, Daniel é o personagem bíblico mais perfeito de toda a história bíblica. Pela forma como ele se relacionava com Deus, a sua lealdade a Deus, a sua lealdade ao seu rei. Ele era muito amado pelos seus companheiros, era respeitado pelos seus inimigos. E Deus, pela fidelidade de Daniel, fez de Daniel um prisioneiro em Babilônia. E Deus fez desse prisioneiro o primeiro ministro do reino mais importante desse planeta. Considerando, obviamente, observando as devidas proporções. Veja, a Bíblia diz que eu tenho muita vontade uma das primeiras pessoas que eu quero procurar quando chegar no céu vai ser Daniel. Eu quero muito conversar com Daniel pela beleza do caráter dele da sua santidade da sua humildade a santidade dele a pureza de caráter dele só pode ser comparada igualada a sua humildade. Um homem, um servo fiel de Deus e que por ser da forma como era por ter o caráter que tinha ele conversava com anjos nas visões que Deus dava para ele ele falou com o próprio Cristo ele viu o próprio Jesus mas por três vezes Deus manda anjos para dizerem para Daniel que Daniel era um homem muito amado e nós lemos em Daniel 9, 23 capítulo 10 verso 11 e 19 o seguinte no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado imagine que maravilha você se ajoelhar para orar estar em oração e de repente sentir o anjo Gabriel tocando no seu ombro e dizendo e dizendo para você olha eu vim para te responder para te esclarecer as dúvidas que você tem porque você é muito amado por Deus que privilégio agora quem conhece um pouquinho da história de Daniel pode estar se perguntando como que Daniel podia ser muito amado pelo céu ele era muito amado por ser perseguido pelos seus inimigos por ser trazido ainda adolescente da sua terra natal como prisioneiro para a Babilônia por ser jogado injustamente na cova dos leões e você analisando tudo isso pode se perguntar como me passou pela cabeça essa situação como que ele foi muito amado por Deus se ele não foi poupado de dificuldades de lutas de sofrimento veja a lealdade de Daniel a Deus não dependia das circunstâncias que estavam e que ele estivesse vivendo não dependia de ele estar sendo privado da sua alimentação que ele costumeiramente usava e tendo agora que se abster de muitas coisas pela imposição do rei estava num império pagão sendo ensinado sendo forçado a aprender as ciências de Babilônia sobre a religião pagã de Babilônia não dependia nada disso a fidelidade de Daniel vinha da sua determinação da sua escolha de ser fiel a Deus por isso ele era muito amado por Deus porque ele diz em várias situações ao longo do livro que existe um Deus lá no céu ele exalta a todo tempo o nome desse Deus ele exalta a todo tempo o poder o amor desse Deus e nunca atribui nunca traz glória para si nas revelações que Deus deu para ele dos sonhos das visões que ele como sábio considerado sábio do império babilônico tinha que prestar ao rei a fidelidade a lealdade dele e além das suas dificuldades talvez você que se pergunta por que você está vivendo as situações que vive hoje por que um namoro não deu certo por que um casamento acabou por que você está desempregado por que você passa por tantas lutas por que você perde teus entes queridos talvez você ache até que por passar por tudo isso Deus não te ama mas você pode pensar o que você quiser porque o amor que Deus tem por você é incondicional e para que Deus possa reverter as dificuldades da tua vida as lutas que você enfrenta no teu dia a dia em bênçãos você precisa ser como foi Daniel um homem fiel a Deus não importando a situação a sua volta não importava se ele estivesse como nós vamos ver debaixo de um decreto de morte com a sua cabeça praticamente a prêmio por causa dos seus inimigos ele era sempre o mesmo ele não mudou desde a sua infância na sua adolescência na sua juventude na idade adulta e até a sua velhice Daniel era um homem fiel e leal a Deus por isso ele era muito amado por Deus ele era tão amado por Deus que no finalzinho da sua vida nos seus derradeiros dias quando Deus disse para ele fechar o livro selar aquele livro Deus disse para ele que ele iria descansar ou seja ele iria morrer porque ele já estava com quase 90 anos mas que depois de muitos dias ele levantaria para receber a sua herança a fidelidade de Daniel a lealdade dele a Deus foi tão tão apreciada pelo céu apreciada por Deus que ele é um dos poucos a ter ou talvez o único na Bíblia que morreu com a certeza da salvação com a certeza da vida eterna onde vivia onde se situava a Babilônia onde viveu Daniel Daniel viveu nasceu em 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 Judá Jerusalém e na sua adolescência ele foi trazido como prisioneiro pelo rei Nabucodonosor para Babilônia e ali ele passou a juventude até o final da sua vida Babilônia essa região aqui em verde no mapa é para que você se situe né ficava próximo de onde hoje ainda nós temos o Líbano Israel a Jordânia a Arábia Saudita e veja que interessante ela ficava onde hoje é o Iraque onde hoje é lá em Bagdá né a capital do Iraque nós vemos constantemente é essa esse país sendo citado nos noticiários são situações atuais presentes né e ali também outrora nós conversamos sobre isso é no ano passado quando estudamos sobre doutrina muito provavelmente nessa região também foi o Jardim do Éden o paraíso foi ali que começou a nossa história foi ali que começou a civilização humana e ali esse lugar banhado pelo rio Eufrates e pelo tigre que eram rios que banhavam também o Jardim do Éden lá surgiu o novo império babilônico fundado primeiramente pelo rei Nabopolassar pai de Nabucodonosor que fez de Babilônia o maior império mundial que esse mundo já conheceu fez de Babilônia o que Isaías classifica como a senhora do mundo a cidade dourada Babilônia era uma coisa extraordinária para os tempos de então era uma fortaleza era considerada inexpugnável era considerada as pessoas que viviam em Babilônia viviam com muita tranquilidade com muita segurança porque a cidade era murada muros elevadíssimos os muros eram duplos e entre os muros corria um rio e eles tinham uma reserva de alimentos que poderiam sobreviver durante muito tempo caso viessem a ser atacados a economia as finanças de Babilônia o exército babilônico era alguma coisa assim como poucos não se tinha visto ainda até então mas e Babilônia anteriormente ela surge no lugar onde anteriormente lá na antiguidade foi construída a torre de Babel quando logo após o dilúvio as pessoas com medo do dilúvio procuraram construir uma torre para que caso um outro dilúvio acontecesse elas pudessem chegar até o céu veja só aqui está o centro da mensagem de Deus para nós aqui está o centro de todo o nosso estudo de tudo que nós vamos ver tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse as pessoas tentaram chegar ao céu por meios próprios por méritos próprios deixando Deus de lado aí nós sabemos a história Deus confundiu as línguas e eles tiveram que se dispersar pela terra e se agrupar de acordo com as línguas que falavam que começaram a falar a partir desse episódio Babilônia é símbolo de confusão lá na torre de Babel foi isso que aconteceu uma confusão ninguém mais se entendia deixaram Deus de lado e aí não conseguiam mais se comunicar então nós vemos o ano passado nós enfatizamos bastante que Deus sempre nos mostra dois caminhos caminho de vida caminho de morte é Deus e Satanás nós vamos ver nesse estudo Deus falando de duas cidades nós vamos ver Deus falando de Babilônia e ele vai falar também de Jerusalém então são são opções que nós temos que fazer mas se você não lembrar de mais nada do que você está assistindo agora lembre disso Babilônia é símbolo de apostasia Babilônia é símbolo de confusão religiosa confusão espiritual veja vamos estudar profecia o que é profecia do ponto de vista humano é uma olhada no futuro do ponto de vista divino é abrir uma janela para que o ser humano veja o que de outra forma estaria completamente encoberto profecia é Deus nos mostrando os acontecimentos do passado os acontecimentos do presente e aquilo que ainda está por acontecer ele nos mostra o passado para nos garantir para nos dar a segurança de que aquilo que está profetizado para o futuro também vai acontecer profecia o centro da profecia é Jesus Cristo é ele o nosso salvador nós vamos falar de bestas de monstros enfim são três mil símbolos daqui a pouco nós vamos vê-los mas a mensagem central da profecia é Jesus Cristo e o amor incondicional que ele tem por você e por mim e a determinação que ele tem em nos salvar aqui nós vemos Jesus contando para nós a história do mundo ele além de onisciente ele é pré-ciente ele sabe o futuro nele você pode confiar veja a profecia foi dada para nos mostrar que Deus está no comando da história do universo Deus está no comando da história da nossa vida a mostra a mostra capítulo 3 verso 7 Deus diz assim certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas Deus não nos deixa em trevas espirituais Deus não nos deixa na ignorância ele nos mostra o que vai acontecer ele conta antecipadamente o nosso futuro baseado no passado no presente para nos nos dar a segurança de que em nenhum momento nós vamos estar sozinhos o tempo inteiro tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse Deus nos diz não temas não tenha medo eu estou contigo porque que Deus nos adverte porque que ele conta antecipadamente o que vai acontecer para que a gente possa se prevenir para que a gente possa se precaver contra tudo que virá e principalmente nos ocuparmos com esse Deus buscarmos cada vez mais do seu amor e do seu poder a Bíblia destaca também ainda que Deus nos conta nos revela as profecias porque as coisas encobertas pertencem a ele ao Senhor nosso Deus porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre veja só por isso não vale a pena especular sobre temas sobre detalhes que não nos são revelados na Bíblia coisas que não estão reveladas na Bíblia pertencem a Deus na eternidade ele vai nos ensinar sobre isso ele vai nos falar sobre coisas que hoje nós não temos entendimento e nem resposta porque não é relevante para a nossa salvação mas em contrapartida aquilo que está revelado na Bíblia ele quer que você e eu tomemos conhecimento do que está escrito porque ele nos diz também que é um ele diz errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus elas estão aqui todos nós temos com certeza você tem uma Bíblia em casa se você não tem o livro você tem a Bíblia na internet você tem enfim são várias as versões são várias as linguagens linguagens mais atualizadas linguagens mais tradicionais né e a Bíblia ela não é simplesmente um livro ela é uma carta de amor que Deus escreveu para você e para mim para nos ensinar para nos advertir para nos corrigir e para principalmente nos confortar e nos consolar e nos encher de esperança que apesar de nós vivermos ainda nesse mundo de sofrimento nesse mundo de pecado Deus tem coisas extremamente grandiosas para nós as promessas de Deus a história de como Deus já agiu no passado está agindo no presente nos dão segurança em relação ao nosso futuro Deus nos mostra que em momento algum nós estamos sozinhos Deus tem as rédeas da história desse planeta nas suas mãos e é isso que nos mostra o primeiro capítulo do livro de Daniel que nós vamos falar sobre isso rapidamente hoje ainda veja o livro de Daniel ele está dividido em duas partes a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 6 é contada a história do povo de Deus cativo em Babilônia e Deus conta a história para nos ajudar a nos prepararmos para o tempo do fim tempo do fim que é enfatizado pela profecia a profecia ela aponta para o tempo do fim mas destacando em todos os momentos a soberania de Deus isso isso nos nos tranquiliza isso nos dá segurança porque nós sabemos antecipadamente quem é o grande vitorioso do grande conflito é Jesus que está vindo aí para nos tirar dessa situação aqui então Daniel capítulo 1 versos 1 e 2 ali Daniel começa contando a história que é relatada no decorrer de todo o livro de Daniel e ele diz assim no ano terceiro do reinado de Jeoaquim rei de Judá veio Nabucodonosor rei de Babilônia a Jerusalém e a sitiou e o senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim rei de Judá e uma parte dos utensílios da casa de Deus e ele os levou para a terra de Sinear para a casa do seu Deus veja aqui Daniel começa o relato da história ele diz que no ano terceiro do reinado de Jeoaquim isso corresponde aproximadamente ao ano 605 antes de Cristo e ele diz que nesse ano Nabucodonosor rei de Babilônia veio a Jerusalém e conquistou Jerusalém muito provavelmente quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém e levou todos os utensílios do templo do santuário de Deus para o templo dos deuses pagãos dele muito provavelmente quando isso aconteceu Nabucodonosor se encheu de glórias ele muito provavelmente ele atribuiu a si o mérito dessa conquista só que a Bíblia está nos dizendo que Deus entregou Jeoaquim rei de Judá do povo de Deus nas mãos de Nabucodonosor por que Deus entregou um um rei de Israel nas mãos de um império pagão qual era o propósito nesse momento todos que foram envolvidos nessa conquista e foram milhares e milhares de pessoas só como prisioneiros Nabucodonosor trouxe para Babilônia cerca de 10 mil pessoas e entre eles estava Daniel e seus três amigos qual foi o propósito imagine Daniel um homem muito amado pelo céu sendo conquistado sendo levado como prisioneiro por um rei pagão qual era o propósito quando Deus quando Deus escolheu Israel como nação ele escolheu para que não só abençoar de uma forma muito especial os israelitas mostrar a eles a sua salvação mas também porque ele queria fazer de Israel como diz a Bíblia a luz dos gentios ele queria abençoar de tal maneira a nação de Israel que todas as nações circunvizinhas quisessem servir e seguir o mesmo Deus de Israel porque Deus entregou o seu povo nas mãos de um rei pagão nós temos a resposta nesse texto o senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos seus mensageiros porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação eles porém zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas até que subiu a ira do senhor contra o seu povo e não houve remédio algum por isso o senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus o qual matou os seus jovens a espada na casa do seu santuário e não teve piedade a todos os deu nas suas mãos porque Deus entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor pela rebeldia do povo de Deus a maioria deles não obedecia não amava mais esse Deus eles tinham adotado oficialmente Israel a nação escolhida por Deus adotou oficialmente o paganismo e Deus mandou vários profetas Amós Elias Oséias durante 200 anos Deus ficou chamando a atenção do seu povo Deus ficou trazendo o seu povo ao arrependimento e eles não deram atenção não deram ouvidos então como último recurso Deus Deus permite que Nabucodonosor conquiste o seu povo com dois propósitos era o último recurso para a salvação de Israel e Deus queria também a salvação de Babilônia uma nação pagã Deus queria também a salvação de Nabucodonosor por isso ele colocou os dois povos em contato mas Deus não deixa Deus não abandona o seu povo em Jeremias 25 11 a 12 nós vemos a promessa de Deus de libertação do terceiro cativeiro babilônico do terceiro cativeiro que foi o babilônico veja e ele diz e toda essa terra virá ser um deserto e um espanto e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos acontecerá porém que quando se cumprirem os 70 anos visitarei o rei de Babilônia e esta nação diz o senhor castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas veja a promessa de Deus Deus faz anima muito traz muita esperança para o povo rebelde e apóstata que está no cativeiro babilônico Deus diz para eles através de Jeremias de Isaías que esse terceiro cativeiro seria de 70 anos porque o povo de Deus já tinha estado cativo no Egito foi liberto de lá em 1445 e em 722 enfrentou antes de Cristo o segundo cativeiro que foi o cativeiro do império assírio e agora outra vez porque é rebeldia nós hoje não vivemos em Babilônia não existe mais o império assírio o Egito não é mais a potência que já foi mas nós hoje continuamos cativos do nosso próprio eu do nosso pecado nós somos cativos de Satanás e Deus assim como fez no passado Deus tem constantemente insistentemente Deus tem nos chamado ao arrependimento Deus está disposto a nos perdoar a nos restaurar a imprimir em nós um caráter semelhante ao dele e nós como no passado aconteceu muitas vezes conscientemente nos fazemos de surdos de cegos não queremos saber não queremos ouvir esta esta série de estudos que nós estamos começando hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando para nós conhecermos a sua palavra para nós conhecermos o seu plano de salvação para nós conhecermos que entendermos que Deus não é arbitrário quando trata com o seu povo Deus é paciente Deus é compassivo Deus é é perdoador não importa até onde você foi não importa o que você já fez o que você já disse se você se voltar para Deus Deus te recebe de braços abertos veja Daniel Ananias Misael e Azarias portavozes de Deus em Babilônia Deus trouxe quatro jovens fiéis a ele e colocou em contato com os babilônios e ele diz e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel Ananias Misael e Azarias e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber a Daniel pôs o de Belsazar e a Ananias o de Sadraque e a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego Daniel 1,6 a 7 o que é que isso significa? na antiguidade nos tempos bíblicos o nome era muito importante os nomes de Daniel Ananias Misael e Azarias eram nomes que glorificavam o Deus do céu o significado do nome de Daniel é Deus é meu juiz Nabucodonosor quando os trouxe como prisioneiro não impôs a sua religião não impôs a sua cultura a esses jovens mas trocou o nome deles e os nomes que eles receberam em Babilônia eram nomes que cultuavam os deuses pagãos só que a religião de Daniel não era é uma coisa racional era uma determinação dele de permanecer fiel a Deus ele não tinha poder para impedir que o imperador Nabucodonosor trocasse o seu nome mas ele se determinou ele propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar isso está em Daniel 1.8 ele como prisioneiro ele e os amigos e outros tantos que foram selecionados entre esses 10 mil que vieram tinham era considerado um privilégio se alimentar da mesa do rei só que os alimentos que eram servidos lá muitos deles eram dedicados antes aos deuses pagãos e Daniel determinou decidiu que ele seria fiel a Deus até o fim não importava a situação não importava a circunstância ele se manteria como ele havia sido ensinado desde a infância veja nas profecias que nós vamos estudar nós vamos encontrar cerca de 3 mil símbolos como entender esses símbolos veja só a própria bíblia nos dá o significado desses símbolos por exemplo quando nós lermos sobre animal e vamos ler bastante sobre isso em Daniel 7.17 nós temos o significado desse símbolo animal significa rei ou reino um dia em profecia corresponde a um ano como é que nós sabemos disso Ezequiel 4.6-7 números 14.34 nos falam sobre isso tempos Daniel 11.13 me diz que tempos equivalem a anos mulher em profecia significa igreja e curiosamente Deus só fala de duas igrejas isso está em Efésios 5.23 e 32 o cordeiro João 1.29 me diz que cordeiro simboliza Jesus Cristo e o Apocalipse 12.9 me diz que o dragão representa Satanás por que essa linguagem simbólica para preservar a mensagem para os filhos de Deus lá em Lucas 8.10 Deus nos diz que você pode abrir sua bíblia depois e ler esse texto Deus nos diz que somente aqueles que se relacionam com ele é que vão entender as coisas do seu reino as coisas os ensinamentos da sua palavra e dentro desse contexto de termos a explicação de cada símbolo na própria bíblia nós vamos poder entender cada símbolo que nos depararmos com ele por exemplo vamos estudar sobre o animal terrível e espantoso nós vamos entender a bíblia vai nos dizer quem é ele inclusive nós vamos ver que esse animal terrível espantoso ele tinha dez chifres e três desses dez chifres foram arrancados para que um outro menor surgisse no lugar dele só que esse chifre pequeno é tão terrível porque ele tem boca e tem olhos ele blasfema contra Deus e a bíblia nos diz quem é ele também nos fala por outro lado da mulher vestida de sol que representa a igreja de Deus no capítulo 12 do apocalipse essa mulher diz a bíblia estava grávida ela estava em trabalho de parto e um dragão terrível se posta diante da mulher para devorar o filho da mulher quando nascesse o que que isso representa nós vamos entender e a terrível marca da besta a maioria das pessoas está preocupada com isso a maioria das pessoas faz conjecturas sobre isso o que é a marca da besta quem vai receber a marca da besta é importante nós sabermos porque Deus diz que quem tiver a marca da besta não vai entrar no reino dos céus depois Deus nos apresenta a segunda mulher da profecia uma mulher prostituta ela tem um cálice na mão com esse cálice ela embebedou todos os moradores da terra e mais ainda ela dirige ela comanda uma besta nós vamos estudar sobre o selamento sobre o selo de Deus e os 144 mil esse número é literal é simbólico a bíblia nos diz e vamos estudar também sobre os famosos quatro cavaleiros e quatro cavalos do apocalipse enfim centenas dezenas de símbolos é o ensinamento que Deus quer nos passar é é maravilhoso ele é ele é cheio de detalhes você estudando as profecias você vai passar a compreender melhor o mundo que nós estamos vivendo hoje mas a mensagem desse primeiro capítulo do livro de Daniel é que nós não devemos nos preocupar com o que virá com o que está diante de nós não devemos ter medo porque as profecias nos mostram que Deus nos ama e ele tem cuidado de nós da mesma forma que ele fez no passado está fazendo no presente ele vai ele fará no futuro Deus tem coisas grandiosas Deus tem coisas extraordinárias para nós como já falei não devemos ter medo não devemos ficar inseguros em relação ao futuro ou em relação são as coisas que estarão acontecendo mas a nossa principal ocupação deve ser com quem está vindo quem é que está vindo aí o nosso senhor Jesus Cristo quando ele assumir o trono o reinado desse mundo tudo vai ser como sempre deveria ter sido tudo vai ser como Deus sonhou para nós tudo vai e o pecado quando Jesus voltar e nos levar com ele para o seu reino de glória o pecado vai ser como se nunca tivesse sido quando Jesus voltar não são somente os seus sonhos e os meus sonhos que vão se tornar realidade mas o sonho de Deus para a tua vida vai ser real essa é a razão da tua existência é para lá que você vai quem é você você é um filho de Deus que está aqui nesse mundo para ser educado para ser preparado santificado a imagem e semelhança de Deus como era no início e nós não podemos ficar de fora porque senão a nossa vida aqui nesse mundo não vai ter valido a pena vai ficar sem propósito que você e eu possamos estar de pé naquele dia estarmos entre aqueles que dirão eis o nosso Deus ele nos salvará ele veio nos buscar para nos levar para um mundo onde a nossa felicidade vai ser constante e crescente que Deus te abençoe e a mim também para que nós possamos estar lá vamos orar grandioso Deus e Pai louvado seja o teu nome Senhor pelas boas novas da tua palavra pelas maravilhas do teu evangelho do teu amor do teu poder louvado seja o teu nome Senhor porque tu és um Deus que nos ama e que está determinado a nos salvar a nos restaurar a imprimir em cada um de nós um caráter semelhante ao teu para que possamos viver ainda aqui nesse mundo pelos padrões lá do céu nos prepara Senhor para o encontro contigo nos prepara Senhor para aquele dia glorioso enquanto esse dia não acontece Senhor nos dá determinação também nos faz ser como Daniel Senhor nos ajuda a escolhermos ser fiéis e leais a ti nos ajuda a decidirmos Senhor que de hoje em diante vamos estudar a tua palavra vamos orar mais vamos te buscar mais em espírito e em verdade Senhor nos ajuda para que na próxima semana possamos estar juntos para o estudo do capítulo que vai nos contar a história do mundo permanece em nós nos fazendo sentir a tua presença e a tua paz em nome e por amor de Jesus amém Senhor amém Pai Santo Pai Santo